Lufthman Xtreme FMX apresenta O melhor freestyle motocross do mundo Dia 12 de Janeiro, às 17h, no Multiusos de Gondomar Pela primeira vez em Portugal, um superpiloto internacional vindo diretamente da Nitro Games Christian Mayer Não percas esta oportunidade única de ver estas grandes vedetas Entre eles, Frantisek Maca Thomas Winsberger Franz Mayer Zesda Joseph Ramsbacher Abraham Parra E Thomas Ramsbacher Dia 12 de Janeiro, às 17h, no Multiusos de Gondomar Compra já o teu bilhete e garante o teu lugar Lufthman Xtreme FMX